São 11 micro-ônibus que fazem a linha Casa Amarela Shopping Tacaruna 5.700 passageiros utilizam o transporte complementar todos os dias E é exatamente a violência que vem amedrontando funcionários e principalmente os passageiros desta linha Os assaltos são constantes, acontecem mais frequentemente à tarde Somente este mês, dois crimes já foram registrados O mais recente foi na terça-feira da semana passada Dois bandidos entraram como passageiros comuns Eles pagam passagem e passam pela catraca O terceiro acusado sobe pela porta traseira Alguns usuários já reconhecem os assaltantes e descem do veículo O trio anuncia o assalto Os passageiros são abordados com violência As vítimas têm celulares roubados A renda do coletivo é deixada para trás Violento com palavras, agressivos, sobem Geralmente dois pagam, um sobe por trás E num determinado ponto eles anunciam o assalto E levam de celular a todo mundo Em julho foram seis assaltos na mesma linha Todos os crimes foram filmados pelas câmeras de segurança Pelo menos três roubos foram praticados pelo mesmo bandido Ele tem tatuagem no rosto e usa tornozeleira eletrônica Toda vez que a gente vê ele já liga, entra em contato um com o outro Para que não embarque ele nos ônibus Subiu ele já vai direto no motorista Diz que é um assalto, mostra a faca Passa ou por baixo ou pula a catraca e começa a saltar Antônio é usuário do transporte complementar Ele anda de ônibus todo santo dia O estudante já foi vítima da violência Foi com revolva aqui, me dei, me dei, passa, passa, passa Já rendeu os pessoal dentro do ônibus assim Tchau Tchau